E o terceiro episódio de O Cavaleiro da Lua chegou do jeito que os fãs da Marvel gostam, muito tiro, porrada e bomba. E por mais que esse terceiro episódio seja um episódio que nos colocou algumas pulgas atrás da orelha, nos deu algumas dúvidas, ele é um episódio que nos norteia para onde essa história está querendo ir. Mas a gente vai falar mais sobre esse episódio e sobre essa história assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e sejam muito bem-vindos ao terceiro review de Cavaleiro da Lua. E vocês, fãs de Marvel, que caíram aqui de paraquedas no Séries em Série, já se inscreve logo aqui no canal, porque aqui a gente traz o review, dicas de séries e filmes e muita coisa a respeito de Marvel também. Então se inscreve aqui no canal, vem junto com a gente, que o canal está crescendo cada vez mais. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante, porque isso engaja para que mais e mais pessoas venham conhecer também o Séries em Série. Mas vamos falar de Cavaleiro da Lua, vamos falar do que foi esse terceiro episódio. Lembrando que como a gente está falando de um episódio específico, vai ter spoiler. É um vídeo que contém spoiler, então se você não curte spoiler, corre lá para assistir esse terceiro episódio que está top demais. E aí depois você volta aqui para curtir o nosso review, até para a gente poder trocar algumas teorias a respeito do que essa série está trazendo para a gente. Mas vamos lá falar do que foi esse terceiro episódio. O terceiro episódio começa da forma como terminou o segundo episódio, com o Harrow à frente de tentar libertar a Amity, de buscar o local onde ela está para ele conseguir libertá-la. E Mark e Laila indo atrás dele, correndo atrás dele para tentar impedi-lo e também correndo atrás de informações, em busca de respostas. Um ponto que fica muito claro nesse terceiro episódio é que o Mark possui mais uma personalidade que ainda não havia sido mostrada ou ainda não estava bem claro que essa terceira personalidade existia quando a gente assistiu o primeiro e o segundo episódio. Mas aqui no terceiro episódio, alguns indícios mostram que realmente essa personalidade existe. Nos momentos de apagão em que algumas mortes acontecem ali, o Mark não... a gente está acompanhando o Mark e a gente sabe que ele não vê porque existe aquele apagão e ele acorda já com os mortos na mão dele ali. E o Stephen garante que também não foi ele, até porque não faz parte muito da personalidade do Stephen praticar essas matanças. Então uma terceira personalidade vai aparecer por aí e a gente já está especulando quem pode ser. E aí olhando um pouco em relação aos quadrinhos, aquelas múltiplas personalidades que o Mark já tem na história original lá, a gente percebe que algumas podem se encaixar como sendo esse grande assassino ou esse vigilante de repente que está ali em busca de matança, de ser sanguinário, mas que faz isso de forma como um vigilante mesmo. E a gente chega no nome de Jake Lockley, que pode ser um desse... que pode ser essa terceira personalidade, mas é algo que a gente só vai descobrir mais à frente. Mas fica muito indício de que realmente Jake Lockley pode aparecer ali também nas interpretações do Isaac. Mas seguimos com a história aí, agora inclusive com toda essa ação rolando, o Mark de frente ali com o corpo, com certeza ele segurando a todo momento o Stephen dentro dele ali, dentro da cabeça dele, para que o Stephen não assuma a personalidade. Eles seguem atrás do Harold que acha o local exato através dos cara velho ali que funciona como uma bússola, para tentar libertar a Mitch e ele começa as escavações. Nesse momento, Mark, pensando que está muito atrás em relação ao Harold, consegue que Conchu consiga uma audiência com os deuses ali. E essa é uma parte muito importante nesse episódio, porque ali a gente vai conhecer a forma como os deuses hoje atuam, os deuses egípcios, atuam aqui na Terra. Ou seja, eles meio que fica claro ali na Ened, que eles estão realizando ali, que eles abandonaram a humanidade já, e que eles somente nos observam através dos avatares. Então, a história traz isso para a gente, explicando inclusive os motivos pelo qual os avatares representam os deuses ali, dentro de uma forma muito diferente de mostrar algo em relação às mitologias. Mas a história meio que apresenta isso para a gente. E nessa reunião, eles acabam ouvindo o que o Mark tem para dizer, na verdade, através do Conchu, o que o Conchu tem para dizer através do Mark. E fica muito claro que Conchu é um deus que eles realmente não confiam mais. E aí no momento que Harold, já que também é representado pela deusa Mitch, que ele ainda não achou, mas que ele também é convocado ali, entra na sala, ele meio que consegue fazer com que Conchu seja mais desacreditado ainda. E aí, por conta disso, eles não dão essa confiança a Conchu e Harold volta a ficar mais alguns passos à frente, fazendo com que o Mark e Conchu precisem buscar uma nova alternativa de tentar achar a localização, inclusive de tentar evitar aquilo que Harold está tentando fazer, que é despertar a Mitch. E após a audiência com os deuses, em que Mark e Conchu realmente não se saem bem, Harold acaba saindo dali como mocinho da história, para os deuses, pelo menos na vista dos deuses, ele acaba saindo como mocinho. E Conchu acaba saindo como sendo o vilão dessa história, mais uma vez, já que ele já é desacreditado. Se bem que a gente também não confia muito no Conchu, né? E agora Mark, Layla, Conchu e Steven, e uma terceira personalidade que a gente ainda não sabe quem é, partem em busca de Senfu, do túmulo de Senfu, para que eles possam descobrir essa localização através de alguma informação que esse túmulo traz para eles. E aí que entra mais um momento muito importante dentro dessa história. Isso tudo porque o sarcófago de Senfu está sendo guardado por Anton Morgard, que é nada mais, nada menos do que o homem da meia-noite, dos quadrinhos. E enquanto Mark tenta desvendar ali com a ajuda do Steven, e ele não deixa o Steven assumir, o que deixa a chance dele conseguir decifrar o que o túmulo está trazendo para ele ali, junto com aqueles pergaminhos que estão ali, ficam mais difíceis, já que ele precisa, inclusive, ter um embate ali com o Steven, dentro da cabeça dele, para que o Steven consiga dar algumas informações. Mas eles acabam tentando descobrir e não conseguem. E eles vão ter que, nesse momento, lutar para que eles consigam ter todas as informações a partir desse momento. Então, mais uma vez, ele entra no embate ali contra o Anton e a turma dele ali, e nesse momento eles conseguem sair com os pergaminhos, um pouco debilitado ali, mas eles acabam descobrindo que os pergaminhos trazem informações das estrelas, porque era a forma como os egípcios se movimentavam pelo deserto, já que eles não tinham muitas referências para poder fazer essas movimentações. Eles acabavam se baseando pelo céu, pelas estrelas, pelo sol, pela lua, e isso fazia com que eles não perdessem os caminhos. Então, as coordenadas de onde eles deveriam ir estavam desenhadas numa constelação. E é aí que entra mais um ponto que é crucial para essa história, já que as estrelas se movimentam ao passar dos anos, e o céu de dois mil anos atrás são diferentes, são coordenadas que estão diferentes hoje em dia, por conta dessa movimentação das estrelas. Então, eles poderiam ficar perdidos por quilômetros. Mas, com o Shu, mais uma vez aparece ali, e ele consegue movimentar as estrelas para voltar ao céu de dois mil anos atrás. Só que quando ele faz isso, ele meio que bate de frente novamente com os deuses, que acabam aprisionando ele numa pedra. E é aí que vem mais uma grande cena desse episódio, que é muito esclarecedor, apesar de nos dar algumas dúvidas. Mas, é muito importante prestar atenção no final da história, no que o Harrow acaba indo conversar ali com a pedra do Conchu. Ele até pergunta para os outros avatares que estão ali, se ele conversar com a pedra, se Conchu consegue ouvir. E o que ele traz dentro dessa conversa é muito importante para o andamento dos próximos episódios, já que a gente acaba de chegar na metade da série e essas revelações acabam por mostrar quem pode ser realmente o vilão ou o mocinho dessa história. E o que Harrow acaba trazendo ali é que ele vai conseguir terminar aquilo que Conchu não conseguiu. Mas o que será que Conchu não conseguiu terminar que tem a ver com a deusa Mitch? Ou será que a deusa Mitch vai ser somente a forma com que Harry vai tentar buscar, solucionar ou atingir o objetivo dele, que com certeza é algum objetivo em tentar conquistar ali os deuses, ou tentar conquistar o mundo, trazer algo em relação ao poder para ele em relação aos humanos? Então, tudo isso acaba ficando como teoria para o andamento da série. Mas agora eu quero ouvir você. O que você tem em relação de informação sobre essas teorias? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções e teorias, para que a gente possa trocar bastante o que vai acontecer do meio para o final dessa série, com muita emoção e com muita informação, e a gente espera com muita emoção sendo trazida para a gente aqui. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso é importante demais para engajar mais e mais aqui o canal, vocês sabem disso. E se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente tem trazido dicas top de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. Inclusive, muita informação agora a respeito de Marvel, cada semana um review novo de um episódio de Cavaleiro da Lua. Você não vai ficar de fora dessa, né? Inclusive, sexta-feira agora, a gente vai ter o retorno do perfil séries em série. E vai contar com uma galera top, que eu vou deixar para divulgar ainda hoje as informações de quem vai estar aqui na sexta-feira. Eu espero que vocês gostem bastante. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer o perfil séries em série numa live. Mas é isso. A gente espera que vocês curtam bastante o nosso conteúdo e permaneçam por aqui. E a gente já se encontra no próximo vídeo e também semana que vem falando do quarto episódio de Cavaleiro da Lua. Um grande beijo. Fui!